Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Luz Intermediações e hoje o nosso grande convidado é o responsável aqui pelo nosso pós-venda, doutor Isidio, é isso mesmo? Isidio, Isidio, boa tarde, tudo bem? Nome raro Isidio aí, mas o cara também é pra lá de raro, ele é único. Uma pessoa que veio trabalhar com a gente tem quanto tempo, Isidio, você tá conosco? Ela fazia quatro meses. Quatro meses, mas ele simplesmente é incrível, já conquistou a gente, já falou que o coração dele é laranja. Às vezes é uma coisa que foi bem legal hoje, a gente encontrou o Christian aqui embaixo, então as pessoas que veem novamente o Isidio, é bem legal o carinho que elas têm por você. Então eu queria entender, já que você tem esse carinho, já que você é visto de vários lugares, conta um pouco sobre a sua experiência profissional e o pessoal te conhecer melhor. É, então Luiz, é o seguinte, quando eu vim aqui pra Luz Intermediações, eu sempre passava aqui em frente, né, que eu moro próximo, e eu fui nascido e criado dentro desse rumo aí. Já fui guaribador, então eu conheço muito bem de carro. E o que acontece, em alguns lugares que eu trabalhei, eu larguei, eu tive um legado de que a gente tem que fazer o melhor pro próximo. Então eu acho legal você tá aqui dentro da Luz Intermediações, mas quando você estiver fora também, e as pessoas falam, pô, e aí tudo bem? Ela não chegar perto de você e falar mal, então não querer nem te cumprimentar por você ter feito alguma coisa errada. Então sempre onde eu trabalhei, em vários lugares, né, eu busquei isso aí, sabe, além de fazer o profissionalismo, fazer amizade com o cliente. Fazer ele entender que do lado ele não tem só o vendedor, só o pós-venda, que ele tem um amigo também, sabe, que a gente possa conversar, bater um papo, dar ideias, né, porque tem pessoas que pegam um carro e um acessório, de repente, que ele coloca e fica feio, ou tem um acessório que ele pode colocar pra ficar melhor o carro dele. Então assim, eu conquistei essas pessoas em Volta Redonda, porque eu tô há pouco tempo, né, tô há 12 anos, pra mim é pouco tempo, mas no pouco tempo que eu tô aqui, graças a Deus, eu tenho visto pessoas que, aonde eu trabalhei, quando me vê, eu tenho respeito pela minha profissão, né, e pela minha pessoa. Pô, excelente. Então você tá falando do Senado de Volta Redonda, você é de onde? De Nova Iguaçu. Nova Iguaçu? Então uma hora e quarenta daqui, uma hora e meia? É, é, e a volta, às vezes, quando eu tô lá, né, eu trabalhei muito tempo no Rio, né, mas uma era totalmente diferente, e, mas, mesmo eu trabalhando numa era diferente, eu sempre tive uma oficina, eu tive alguma coisa pra mexer com automóvel. Que legal. E, até antes de vir pra cá, eu comecei com você um pouco, é que eu fiquei desempregado, e, meu hobby era lavar carro. Eu digo, meu hobby era lavar carro. Hoje, por exemplo, eu chego em casa dia de sábado, o WhatsApp, exige, tá lavando? Vai lavar, sei lá porquê. Eu acho que você, pra cuidar do carro de alguém, você também tem que ter tido um carro. Então os detalhes, né, de limpeza, os detalhes geral do carro, você tem que ter tido um carro. Então, é minha paixão automóvel, eu gosto e, no PT não mudar, não. E como é que tá sendo pra você, já que você trabalhou, né, como gerente de oficina, trabalhou em diversas situações relacionadas a pneu também, né? Isso. Com o atendimento, como que você se sente hoje sendo responsável pela percepção de valor do cliente na Luiz Intermediações do Pós-Venda? É um desafio, né? Eu tinha te falado sobre isso uma vez. É um desafio porque é o seguinte, o cliente, quando ele vem na Luiz, ele vem atrás do melhor. Então a gente tem que fazer o melhor pra ele. Então, valorizar o que é dele também. Por exemplo, quando ele traz um carro na troca, a gente não deprecia carro de ninguém. Eu tenho visto muito isso aí, em outros lugares, aí as pessoas falam, aqui a gente não deprecia, aqui a gente fala a realidade. A gente tem que trocar um pneu, vai trocar o pneu. Se vai fazer uma pintura, vai ser feito uma pintura. Uma cliente, um dia desse, eu vou falar assim, poxa, mas eu já troquei meu carro, meu carro nem foi pintado ainda. Mas a gente tem um passo a passo, a gente não pode chegar aqui e pintar o carro no dia seguinte, né? Tem que esperar, o pintor está desocupado e tal. Então, é todo cliente que vem aqui na Luiz, nesse período que eu estou aqui, a gente busca e informa ele o quanto ele é importante pra gente. Legal. Agora, uma coisa que eu percebi do que você falou agora, é que existe um processo, né? Isso é bem interessante porque a gente consegue observar que diversas lojas, elas são familiares e eles, na verdade, vão fazendo, né? Então, você nota que não há aquela clareza de como cada coisa acontece. E, na Luiz Intermediações, o que a gente consegue observar durante todo esse tempo, é que tem uma pessoa responsável por cada setor, né? E eu gostaria de entender exatamente como você é isso. Como que funciona quando um carro entra na troca? Quem que é responsável por preparar esse veículo, Isidro? Então, esse carro, quando ele entra na troca, nós temos o nosso mecânico, o Rafael, que é o avaliador. Ele faz a avaliação do carro. Uma vez ele fazendo essa avaliação, o que for mecânica, né, ele vai passar pra mim, tanto a mecânica quanto a estética, no caso. E a gente faz um, vou te explicar melhor, faz um levantamento, né, real do que precisa ser feito naquele carro. Porque, às vezes, na hora de uma avaliação, a gente deixa passar alguma coisa. E depois, lá na frente, vai acontecer. Mas a gente não coloca isso como problema. A gente vai resolver isso antes de vender o carro, entendeu? Ótimo. Então, o carro chega, a gente faz essa avaliação. Ela vai, primeiramente, pra parte mecânica que tiver que fazer, a parte estética, a capotaria e depois acessórios. E o carro daqui sai com lâmpada ruim. Às vezes, pode acontecer de uma lâmpada que é mais. Isso é normal de fazer. E o cliente, às vezes, vem na loja, pede pra trocar uma lâmpada, que a loja, tipo assim, poderia entender que não era garantia. Mas a gente troca. Nossa. Então, ó, você que tá querendo, de verdade, ter a melhor experiência na aquisição de automóveis do Brasil, e isso eu falo e garanto, do Brasil é luz de intermediações. Vocês estão vendo? Pensa quanto custa uma lâmpada pra um carro de 100 mil, né? 100 mil. Qual que é o custo em si, o percentual? É ínfimo, pois, independente disso, nós estamos preocupados com você. A nossa satisfação, melhor, o nosso combustível é a sua satisfação. Então, Zedio, você tá me falando que tem, então, uma oficina mecânica dentro da luz de intermediações? É, nós temos uma oficina pra vender os clientes. Caramba! Todo carro daqui, independentemente de ser vendido pela gente, ele também pode trazer o carro dele pra fazer revisões. E com quem que ele fala pra poder agendar e marcar essa... É, inicialmente, quando o cliente chega aqui, a parte mecânica, ele me procura direto, aí eu passo pro Rafael pra fazer um orçamento. Legal. Mas, assim, a gente deixa até livre, o próprio vendedor dele, que já é a primeira pessoa que ele vai fazer o contato... Ele já consegue agendar também. Ele já consegue agendar, fala com o Zidio pra mim poder estar fazendo agendamento. Porque a gente tá fazendo um trabalho, tipo, terceirizando, porque já existem os clientes que são de fora, que não são da luz de intermediações, que passaram a ser os clientes de mecânica. Que legal. E os clientes que já eram, que já haviam comprado o carro, eles estão voltando pra fazer as suas revisões. Entendeu? Eles estão voltando, sabendo que nós temos esse suporte pra eles. Então, ó, pra você que talvez tá assim, poxa, eu acabei de comprar o carro, não sabia que a luz de intermediações existia, mas aí você comprou lá em outro lugar, que a gente respeita e tem espaço, mercado pra todo mundo, mas você quer ter uma experiência conosco e também quer se tornar um coração laranja. Então tá aí, ó, temos seguro, que você independente de ter comprado ou não conosco, pode fazer. Depois tem a oficina, a gente tá pra lançar em breve a nossa estética automotiva, né? E você pode fazer esse contato tanto pelos telefones, chamando diretamente no Instagram, que você vai ser devidamente encaminhado pra chegar até o Zidio. Agora, a oficina mecânica, ela é ótima, né? Porque o tempo de resposta e atendimento pro cliente é muito mais rápido, né, Zidio? É, bem mais rápido. E existe um detalhe, tipo assim, o carro chegou aqui, se ele não estiver dentro do nosso alcance, a gente procura a solução. A gente não fala pro cliente ir pra outro lugar, a gente procura a solução pra ele. Quando ele chega aqui, ele vai ser atendido. Se eu preciso terceirizar um trabalho, eu vou terceirizar o trabalho com a ciência dele, entende? A gente nunca fala, não, foi tudo feito aqui. Não, tem um carro que eu não consigo mexer, vamos lá, uma direção hidráulica. Eu não tenho o ferramental pra cá, mas eu tenho o melhor lugar pra atender ele. É isso aí. Entendeu? Então, eu disponibilizo, eu levo o carro dele lá, e isso aí significa o seguinte, nós temos duas garantias, o cliente tem. A garantia do serviço que foi feito no local especializado, e a garantia do Luiz Termina de Ações, que está se propondo a fazer isso pra ele. Evita o tempo dele gastar aí e buscar o serviço em outro lugar. É, então, igual semana passada, a gente teve o Leonardo, né? Isso. Ele veio de São Paulo, pra vocês entenderem como funciona, né? Veio de São Paulo, exatamente pra poder pegar o carro dele lá prontinho, e ele voltou, retornou com segurança. Pois nós fazemos uma pré-visualização do carro novamente, antes de entregá-lo, isso dá uma segurança muito maior. E a melhor experiência é exatamente o que gera recorrência. Então, assim, eu costumo brincar o seguinte, Exílio, não sei se você concorda comigo, quando você está lá, no início do namoro, né? Tudo bem, tudo 100%, primeira vez que encontrou, dá aquele beijo, é só maravilha, não é? É. Mas na hora que dá uma dor de barriga, acontece alguma coisa, é a hora que você descobre se você é realmente apaixonado ou não pelaquela pessoa, né? Exatamente. Então, o Exílio é o nosso reconciliador aí. É isso aí, né? É quem vai te manter sempre aí apaixonado pela nossa marca, e também vai fazer com que você retorne. Aqui, ó, homem simpático, inteligente pra caramba, e eu queria que você dividisse aqui, Exílio, quais foram os momentos mais inusitados que você viveu aqui dentro do pós-venda aqui da loja, que você gostaria de informar, de cuidados que as pessoas possam ter com seus veículos. É, eu assim, eu tive três casos aqui iniciais, né? Que foram de dois carros importados, foram dois Mercedes, a GLA e a outra 300, aquela era a MI, ML. ML, isso. Então, carros com dificuldade de achar peça. Então, foi o primeiro desafio, porque eu não estava conseguindo ainda entender o que era o meu trabalho. Então, tipo assim, é fácil, vamos arrumar. E quando eu peguei, o cliente falou assim, pô, já estou aguardando uma resposta aí, não estava conseguindo. Eu falei, então você já vai ter a sua resposta. Então, a gente buscou, até através de você, uma indicação lá do PP Importes de São Paulo, eu peguei e busquei essa peça para o cliente. E ele chegou e falou assim, mas eu queria que fosse trocado na oficina do meu amigo. Eu falei, não, vai trocar aqui. Perguntou se o nosso mecânico era de confiança. Eu falei, pode ficar tranquilo que é de confiança. E ele trocou a peça, que é de um prazo que eu tinha dado para ele de 45 dias, nós resolvemos em 25 dias. Porque a peça veio, ela é uma peça importada, o mecânico colocou com excelência, e ele ficou extremamente satisfeito ao ponto de fazer um agradecimento pelo WhatsApp e falou, olha, pô, colocou a pessoa certa aí. Isso é gratificante para mim. A ML foi a mesma coisa. Cada semana ele não conseguia ter um resultado. A gente foi fazer o resultado. Eu ainda tenho dois desafios, que você sabe que é o Vitário e o Orlando, que estão saindo, vão nascer. E esse rapaz do C4, infelizmente o cara lá comprou o carro da gente, levou a voluminal, colocou defeito no carro que não existia. O carro já está sendo testado e o carro vai sair daqui perfeito. E olha só que interessante, essa situação de defeitos que talvez não existam, é muito interessante, porque a experiência muda tudo, não é, Exige? E é por isso que eu fiz questão de frisar aqui o tempo de mercado que ele tem. São 12 anos mexendo com o carro. E tem quanto tempo no total? Eu só posso dizer para você que desde meus 15 anos, eu vivi ali no chino lavando ferramentas para o meu pai. Então, desde os 15 anos, não vou abrir a idade do homem aqui. Ah, pode abrir. Então, olha só, desde os 15 anos ele trabalha, ele está careca de saber como é bom trabalhar com o carro e o prazer e alegria que ele tem. E algo que é muito comum é você ir em algum lugar, em autocenter, onde for, e as pessoas começarem a criar itens que não existem no seu carro. E como eu gosto muito de frisar, é exatamente que aqui no Luiz Intermediações você encontra verdade e transparência sempre. Porque a gente aplica, tem muita gente que fala muito sobre o ganha-ganha, não é, Isidro? Isso. Ah, o negócio tem que ser bom para os dois. Só que o que acontece? No ganha-ganha, pode ser que um ganhe um pouquinho, o outro ganhe um pouquinho, você faz o negócio e fica todo mundo mal, porque não fica aquela experiência do jeito que deveria ser. Isso aí. Só que aqui no Luiz Intermediações é diferente. A gente trabalha aqui com ganha-ganha ou nada feito. Então, como é que funciona isso? Ou vai ser para ficar excelente e ótimo ou a gente não faz o negócio. Não é isso, Isidro? Exatamente isso aí. A gente tem que fazer a perfeição. É isso aí. Buscar sempre o ótimo. E o mais interessante é que na época do carnaval, né, teve um pessoal que veio aqui procurando a loja e como foi véspera de carnaval, combustível num valor exorbitante, simplesmente o pessoal vai no jeito, né? E aí na sexta-feira de carnaval, na sexta-feira de carnaval não, né? É, eu acho que é como na sexta-feira de carnaval na véspera, né? Isso. E aí na parte da manhã só vim estacionando os carros, né? Ó, meu carro está com problema no motor, que está fazendo barulho muito esquisito, no passo da primeira, aí um atrás do outro, né? E qual que era o real problema do carro, Isidro? Combustível adulterado. A gente não vai citar o nome de posto, mas não teve um não. Não, foram, hoje acho que pode dizer que nós atendemos cinco clientes com esse problema. Então a gente sempre aconselha o seguinte, o carro que tem a GNV, toda empresa que ela faz a colocação do GNV, ela pede para que coloque o carro no modo álcool, ou seja, que ele seja, a central dele seja funcionando para o álcool, não para a gasolina. Algumas convertedoras, no caso, falam isso. Claro que o cara fala, não, mas a gasolina é melhor. Então o que a gente faz é o seguinte, é álcool. Se ele botar gasolina, o carro pode não responder. Então aí tem que configurar o carro para a gasolina. E às vezes o cliente, ele não entende isso, ele acha que isso é defeito, não é? Foi bem explicado para ele que funciona bem no álcool. Aí ele coloca a gasolina no carregador ativo, vai dar problema lá na frente. Entendi. Então assim, nós estamos aqui para informar o melhor para o cliente. Legal. A gasolina, tem posto de gasolina, porque tem gasolina que é adulterada. Os jornais falam, as rádios falam, a gente não tem que falar isso aí. Mas a gente sempre pede para botar no curso de bandeira boa. Legal. Uma pode, uma aditivada, uma power, são as gasolinas ideais para o carro, a gasolina. Agora o carro que ele é bicombustível, que ele vai trabalhar com dois, é álcool, não tem outro. É, porque ele fica mais limpo, ele tem menos impurezas, né? Justamente. É, e também essa diferença de preço aí, é que o pessoal às vezes mistura alguma outra coisa com a gasolina, exatamente com o objetivo de ter essa diferença. Tem muita gente que entende que o carro flex, você vai botar 50 de gasolina, 50 de álcool. Eu não concordo com isso. Existem pessoas que podem aceitar isso. Eu acho que é o seguinte, ele é flex, ele pode usar os dois combustíveis. Ele pode usar um ou outro, não os dois juntos. É. E uma das coisas de você fazer exatamente essa conta de qual que é o ideal, você me corrija se eu estiver errado, Exigio, mas assim, na hora que o preço do álcool estiver 70% o valor do preço da gasolina, é hora adequada de você utilizar álcool. Exatamente. Não é isso? Porém, o que o Exigio está falando aqui, é exatamente que o combustível, o álcool, né? Ele é mais puro do que a gasolina e dá muito menos defeito. Olha que interessante. Isso que é a experiência na prática aí e podendo trabalhar exatamente para você. E o que eu quero trazer exatamente mais uma vez sobre o combustível, é que a experiência faz tanta diferença que imagine só se todas essas pessoas, Exigio, tivessem levado em uma oficina qualquer para levar o carro, eles condenariam ou não condenariam o motor? Com certeza. Eles vão querer trocar tudo. Vai achar que é comando, vai falar que é cabivela, o maior funcionamento do carro não é isso. E aí começa o troca-troca, né? E aí esse troca-troca, o que vai acontecer? Ele pode denegrir mais da empresa. Entende? Que sai o carro aqui perfeito, funcionando perfeitamente e lá na frente vai falar, pô, você me perdeu um carro ruim. Não. Ela talvez, através do abastecimento errado dela e depois ela ir no local errado, que às vezes o mecânico de confiança dela, ele pode não estar entendendo a situação. É. Entendeu? Ele pode ter um mecânico de confiança por uma suspensão, por um freio e tal, tal. Mas o funcionamento do carro, hoje os carros são tudo praticamente a base de scanner. Você coloca o scanner e ele vai fazer ele tudo para você do defeito do carro. A gente está com o carro aqui com um problema, trocou a bobina, tem que fazer uma limpeza de bico, mas o cliente foi sincero com a gente, que é muito importante isso também. Ele falou, pô, cara, eu botei gasolina no posto lá em Barra do Ipiraí. Eu acho que o posto meio duvidoso. Então, ele foi sincero. Então, com essa sinceridade, ajudou a gente a resolver o problema do carro. Agora, fala, não, eu não botei gasolina ruim no carro. É igual gente que vai no médico, né? Você talvez esteja me ouvindo, tem gente que evita de ir no médico com medo de descobrir uma doença. Só que quando você descobre uma doença com um prazo maior para poder resolver, é exatamente na hora que você não vai ter necessidade de parar no mecânico na hora de viajar, né, Zílio? Exatamente, exatamente. As revisões sempre, se puderam ser feitas antes e viajar, seria uma ideia. Os feriadões aí, a pessoa no dia de feriado, ela virá água e óleo. No dia, não tem como você fazer isso. E aí, na hora que o médico chega, às vezes fala, tem que operar. Operar, vamos abrir, vamos abrir. Aí você vai ficar bravo, mas a responsabilidade é toda sua. Eu queria que você deixasse claro também, Zílio, a necessidade em si, vamos dizer assim, qual que é a função do óleo no motor do carro? Explica pra gente, por favor. Então, o lubrificante, ele tem que seguir, geralmente, os manuais do carro. É o carro até uma certa quilometragem, você usa o óleo sintético, depois você vai passar o semi-sintético e até chegar no mineral. E muitas pessoas também, eu vejo o seguinte, nos auto-centers, quando a gente faz uma compra de óleo aqui pra loja, pra trocar do carro do cliente, ele fala assim, quer o mais barato? Se o mais barato for o melhor, você pode mandar. Então, a gente geralmente troca o óleo aqui com óleo de marca boa, porque todos os carros, quando o carro já tem uma vida, o motor já está com uma vida já um pouco, não é ultrapassada não, mas já está rodado, né? Por exemplo, pra mim, o motor com 20 mil está rodado, entendeu? 30 mil já está rodado. Agora, quem usou esse carro? Entendeu? Você pega um carro zero, um carro zero, você pode estar pegando o carro aqui nosso, que ele está perfeito com a gente aqui. Mas se ele teve um mau uso, nós vamos detectar isso aqui, ver se o carro teve as trocas de óleo no período normal, pra poder a gente saber se esse carro teve um dono, teve um zelo. Então, a gente faz isso. Quando existe uma dúvida, nós trocamos o óleo pro carro, sabe que o óleo é trocado. Legal. Entendeu? Se o carro não tem etiqueta de óleo, não tem no manual, a Luísa, também, de ações, bota o óleo no carro de primeira qualidade e vai lá com o nosso, com o nosso, uma etiqueta, né? É isso aí. Dizendo que foi trocado óleo aqui. Tem que a pessoa saber o seguinte, que nós entregamos o carro pra ela quase trocado. Aí ela fica despreocupada. Entendeu? Pegou a mensagem, ó, o Zid falou aqui em alto e bom som, o que vale mais, custa mais. Então, pra você ter toda essa estrutura, pra nossa empresa aqui, funcionar dessa maneira, nós ainda conseguimos o incrível de conseguir o preço justo, né, Zid? Exatamente. Que assim, né? Você tem a opção de, obviamente, escolher o local que você acha mais interessante, mas você pode perceber que existem pessoas que investem exatamente o seu dinheiro na sua experiência. E, por favor, comece a perceber essa identificação. A gente falou agora há pouco com a Bruna aqui, Zid, e ela comprou um carro e simplesmente, depois de anos, que ela foi pegar o documento. Olha que perigo, né? Então, imagina você comprar um carro que é uma bomba relógio. Exatamente. Não sabe nem qual a procedência desse carro, de onde, com quem esse carro andou, aonde que esse carro andou, a procedência é tudo. Entendeu? Então, no âmbito geral, do documento, da mecânica, de tudo. Acho que é interessante a gente, o cliente, quando ele comprar o carro, como você falou, seja aqui ou seja em outros lugares, que ele toma, tem o histórico do carro. O histórico. A garantia, a gente dá. Por que nós damos a garantia? Porque nós temos o histórico do carro. A gente procura saber se esse cliente veio. A gente teve um cliente que ele deixou um cobalt aqui com a gente, na troca. Ele fez questão de trazer para a gente o seguinte, ó, troquei lá na loja com o rescador, tal, 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 tal. Quer dizer, ele era um dono do carro, então nós pegamos um carro que nós passamos com tranquilidade para a pessoa. Entendeu? Então, porque você está vendendo uma coisa, um produto bom. Não, e o principal é assim, né, as pessoas que se decidem em fazer negócio aqui, elas percebem o tamanho da seriedade e acabam retornando naturalmente, né? E algo também que é muito prazeroso é exatamente ver, assim como você tem feito, um checklist de preparação do carro. Isso aí. Mas isso é na hora que o carro chega, né? Isso. E na hora que o carro sai? É feito outro checklist. Diretamente com o cliente? Diretamente, perto do cliente, que inclusive ele assina, né? Porque é onde é feito o checklist de saída, onde vai todos os itens que estão funcionando, se o carro tem um arranhão, se não tem, que às vezes pode passar despercebido, uma amorça, um arranhão, um granizo, e o cliente daqui a uma semana ele vinha reclamar com a gente. Mas a gente sempre trabalhou da seguinte forma, passou despercebido? Sem problema, traga, que a gente vai reparar. A gente não vai botar aquele checklist, ó, não, você chegou, não, não, todo cliente chega aqui, ele conversa com a gente, a gente vai entender que realmente tinha um problema, se for o caso de ter um problema, porque às vezes também já teve caso ao contrário. A gente pegou o carro aqui perfeito, botou com o carro na semana seguinte, não, aqui, ó, o para-choque está amassado, está arranhado, opa. Pessoas de uma fé, né? É, porque é o seguinte, quem faz o checklist sou eu, geralmente faço perto do cliente. Então, se a gente olhou ali e colocou que está tudo ok, e foi assinado por ambos, estava ok. Acidente acontece, né, porque ele me fala assim, olha, eu parei o carro em tal lugar, fui ver, voltei e estava assim, mas falou que saiu daqui assim, então, mas assim mesmo a gente já fez reparos para o cliente não ficar chateado. É, então, resumindo, a luz de intermediações, é uma mãe, um pai, um primo, um irmão, e só não compra aqui, vamos dizer assim, quem ainda não nos conheceu. Eu queria, Isid, que você dissesse, falasse aqui exatamente, qual local que você indicaria que o professor adquirisse o carro dela e o porquê. Sim, veja bem, eu vim para cá, né, e consegui me familiarizar aqui na luz de intermediações, então, não tem para mim lugar melhor para comprar carro não, tá, eu poderia falar assim para você, ah, você trabalha aí, não, 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 porque aqui tem seriedade, tá, eu sou uma pessoa que eu tenho, é, tenho um prazer enorme de atender, tá, eu, eu brigo, brigo, brigo pelo cliente, né, brigo pela, não é com o cliente, tá, é pelo cliente, porque o cliente chega na loja, você vem comprar um carro aqui comigo, e se teve alguma coisa lá na frente que aconteceu, e que eu sei que poderia, é, que eu posso te ajudar, eu vou ajudar, eu converso com a gerência, eu peço, eu explico, falo assim, não, poderia ter acontecido antes, mas aconteceu, você tem a garantia do carro, mas passou, há um mês, digamos assim, e quebrou um negócio lá, mas talvez tenha me relatado anteriormente, eu vou, a gente está aqui para isso, para te ajudar, para ajudar o cliente, né, eu não vou nem ajudar não, estamos aqui do lado do cliente também, porque eu trabalho para a empresa, mas se o cliente, ele vier aqui, e eu tratá-lo mal, a empresa não vai adiantar de nada, eu tenho que tratar de bem, é isso aí, entendeu? o nosso combustível, o nosso combustível, é a satisfação de cada um deles, exatamente, então o que a gente tem que trazer clareza, é exatamente que assim, para ter um processo todo estruturado da forma que a gente fez, tem um valor imenso para ele, para o cliente, a gente pensa que a gente estrutura tudo simplesmente para ser mais caro, e na verdade não é isso, é para que a experiência dele funcione de forma adequada com a expectativa que a gente coloca, e falando em expectativa, e falando em comprar carro, agora dia 27 de abril, anota essa data aí, às 19 horas, Mega Live, já participou da Mega Live? Ainda não, né? vou explicar para você e para ele, a Mega Live, simplesmente, é o maior feirão digital do Brasil, onde mesmo, com a pessoa em casa, vai ocorrer o feirão, a gente vai estar atendendo as pessoas, no canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, e ele vai poder comprar o carro, e se você não for de Volta Redonda, qualquer outro lugar, e até mesmo se for de Volta Redonda e quiser o carro na porta da sua casa, a gente tem a logística pronta para o país inteiro, então é a oportunidade de você ter o Exídio, trabalhando a seu favor, preparando o seu carro, depois dando um carinho depois dele, e deixando ele cada vez melhor, né? Exatamente, e claro, você depois vai cuidar, e se possível, conosco, que vai ser um prazer imenso, você ter todo esse histórico que o Exídio disse aqui, muito bem, onde a nossa estratégia é muito simples, Exídio, nós somos especializados na venda de carro zero quilômetro, então o cliente que compra zero conosco, ele retorna para cá, a gente tem a HR-V com 5 mil quilômetros rodados no estoque, então por quê? O cliente comprou aqui, e depois ele retornou em menos de um ano, e o que ele comprou? Outro veículo zero quilômetro de outra marca, que é um ponto muito importante da Luiz Intermediações, porque diversas concessionárias, marcas por aí, quando você vai numa loja, aquilo tudo ali foi construído para atender aquela marca internacional, a Luiz Intermediações não, ela foi feita para todinha, construída para te atender, por quê? Ela nasceu, Exídio, não sei se você já teve essa experiência, mas as pessoas entravam e saíam das concessionárias, e simplesmente não eram atendidas, não eram abordadas, completamente ignoradas, Você já ouviu falar de algum caso desse? Já, já, inclusive acontece até hoje. E é por isso que a Luiz Intermediações está aqui para resolver esse problema. Aconteceu até comigo um caso no ditado, meu carro teve um recal, um carro de 2002, mas teve um recal, que bacana, né? Eu fui na concessionária, entendeu? Eu entendi que meu carro foi parado meia hora, ninguém me atendeu. É isso aí. Aí eu falei, será que é por causa do carro? Será que é? Não, mas aí eu percebi que não era por causa do carro, porque depois chegou uma pessoa com um carro novo, e não se levantaram da mesa para vir falar. Também não foi atendido. Não, não levantaram. Ficaram lá. Eu falei, pô, estou só comigo, né? Foi assim pensando. O problema é generalizado mesmo. Aí eu fui chegando, entrando, aí que a pessoa, tudo bem, estava na pandemia, mas na pandemia, ela não importa de você tratar o outro bem. Com certeza. Ela poderia não ter uma aproximação, mas você pelo menos comentar, boa tarde, tudo bem, mesmo que foi de longe. Aí que eu entrei, aí o senhor já foi atendido? Eu falei, eu estou ali a minha hora, até agora não. Aí a senhora que chegou no outro carro importado, que no caso seria o Honda, aí falou assim, meu filho também esteve aqui de manhã, estou até agora esperando. ele esteve de manhã, para talvez resolver um problema, e ficou até esperando. O que que acontece? Aqui no nosso trabalho, aqui no pós-venda, tem coisas que a gente não consegue fazer de imediato. Uma peça, às vezes, não tem de imediato, mas desde o momento que o cliente liga, a gente procura fazer o mais rápido possível. E até atendendo ele com o carro reserva, se for necessário, para que ele não fique a pé, para a gente poder resolver o problema dele, porque o cliente trabalha. Então, às vezes, ele não pode largar o carro no dia tal, mas quando ele pode largar, ele não fica a pé aqui. Agora, mata uma dúvida aqui, nós damos autonomia para você, e te treinamos para que você entregue dessa maneira? Sim. Porque, assim, tem muito lugar, que tem muita gente muito bem intencionada, mas simplesmente não tem poder para fazer nada. Não, e aqui, eu tive essa oportunidade de ter, tudo, existe uma burocracia, que eu digo assim, mas existe um contrato, o cliente também vai assinar, ele não vai pegar o carro aqui e vai levar. Então, é porque a gente precisa documentar que ele está assinando aquele carro da empresa, que o carro da empresa, que ele também tem que ter a responsabilidade do carro da empresa. É uma forma que a gente vai ter com o dele aqui dentro, fazendo o trabalho correto, adequado, e que ele saia com o carro, e que retorne com o carro nas condições também que ele pegou. Esse checklist, ele é feito, tanto no carro emprestado, como no carro vendido. É isso aí. Então, o cliente, ele sai daqui e assim, peguei o carro. Por quê? Pode pegar uma multa, ele pode deixar o carro com a esposa para fazer alguma coisa, pegar uma multa, então, aí existe uma responsabilidade em ambos. Aí, você consegue perceber, mais uma vez, como a gente trabalha com verdade, transparência? E o compromisso nasce disso, né? Você só tem compromisso com aquilo que você tem confiança. Exatamente. E para isso, como quem não deve, não teme, nós fazemos checklist quando entregamos, fazemos checklist quando pegamos, corrigimos as peças do veículo de forma adequada, evitamos peças que tenham necessidade de ser trocadas novamente em um prazo curto de tempo, e cada dia que passa, nosso oficina tem sido um sucesso. Com certeza. Temos elogios aí. E o cliente aqui é o seguinte, se ele trouxe um carro que foi trocada uma peça, eu encaminho ele lá no Instituto de Mecânica para ele ver realmente a peça que foi trocada. Eu faço questão de mostrar para ele ver que a peça foi trocada. Porque é preciso falar um rolamento, se você vai lá para um lugar e o cara bota uma caixa para toda a casa. E às vezes você fica pensando assim, isso é mentira. Acredito que eu já tive um amigo meu, olha que loucura, um amigo meu, ele foi trocar, não vou falar o carro para não saber a marca, mas ele foi trocar, um belo dia, o filtro de óleo dele sem ser na concessionária. Você acredita que o mesmo filtro dele com o carro dele com 250 mil quilômetros rodados era o mesmo de zero? Ele nunca tinha saído do lugar. Olha que loucura isso aí. Existem locais que fazem isso. Usa de uma fé. Limpa o filtro de forma que ele, que você no visual olha ele, ele está limpinho, então o cara pensa que é novo. Mas ele está poluindo o motor do cliente. Ele está tendo resíduo ali dentro, de ver um carro com 200 mil quilômetros nadado. Aí digamos assim, 200 mil, então ele pode ficar sem trocar filtro. Mas o pior é o carro novo, que o cara com 20 mil, 30 mil, o cara não troca o filtro. Entende? Então acho que assim, tem que ter honestidade, sabe? E a gente faz questão disso. Acho que é uma coisa tão, não vou falar barata não, mas uma coisa assim, tão simples, né? Por que você vai deixar de trocar o filtro? E assim, eu não sei como é que essa galera dorme, né? Mas resumindo, a gente está tranquilo aqui, querendo exatamente mostrar a nossa maneira de fazer. E eu queria te agradecer muito de ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu gostei de ter esse carinho, essa confiança. Ter colocado o seu tempo precioso aqui junto com a gente, para a gente poder passar para eles exatamente como que tudo acontece entre aços, por trás dos panos. É, exatamente isso é bom porque o cliente tem duas coisas que eu sempre falo quando eu vim aqui. A primeira coisa que eu faço com o cliente é fazer amizade com ele. Eu tenho que mostrar que do lado de cá não existe só o profissional exílio, existe o ser humano exílio. Porque às vezes o cliente chega e ele, coberto de razão, ele acha que, tipo assim, que ele pode chegar e com gestos fora do nosso cotidiano, achar que vai conseguir alguma coisa. Então, não é por aí. Eu acho que assim, o cliente ele chega na loja, ele vai ser atendido da mesma forma que ele foi atendido para comprar o carro. Então, ele vai ter o respeito, ele vai ter a atenção. Eu sempre busco o seguinte, a gente tem o nosso telefone e quando eu saio de casa, eu não consigo desligar o telefone. Saio do trabalho, eu fico ele ligado para saber o seguinte, o cliente liga, oito horas da noite, pô, meu carro, eu atendo, eu explico, olha, não anda, para o carro, não é porque o meu trabalho é esse, é porque eu estou atendendo o cliente porque ele também se propôs a ser o meu amigo. Legal. Entende? Porque a gente tem que ser, tem que ter a sua união. Se não tiver a sua união, não adianta, o cliente vai ser só um cliente. Você vai no mercado tomar um carro, fazer uma compra, a caixa vai passar para você e não vai nem te dar uma ideia. Você vai no tomar o café, o cara vai dar o café, mas se você não falar aí, tudo bem, o café está bom, o cliente nunca vai esquecer de você. Então, assim, na Luiz, a gente procura o cliente, ele voltar aqui ou então até indicar. Como teve um rapaz de resente que falou, olha, fica tranquilo, ele trabalha dentro da Peugeot e falou, eu indico a Luiz intermediações, eu vou te dar o trabalho, pelo tratamento, pela responsabilidade e pelo carinho que te daram comigo. É isso aí, nós temos toda uma história. Mas se você quiser assistir um pouco dele, alguns pedaços, tem mais de 343 avaliações lá no Facebook, exatamente mostrando o carinho de cada uma das pessoas e a gratidão delas por terem adquirido conosco. E o sucesso acontece de uma forma muito simples. Aqui, o valorizado é você. Então, se você estiver pensando em adquirir o seu carro, a Mega Live é o momento, não é, Zid? Exatamente, isso aí. Ainda mais agora que, né, carnaval aí, fora de época, você já, agora o Brasil começa depois de abril, né? Começa depois de abril, começa depois de abril, exatamente isso aí. Então, você vai poder fazer a sua aquisição e caso você já esteja interessado, você já vai ter um link diretamente na bio do Instagram para você acessar o grupo VIP e já participar lá, e a gente está fazendo um item bem interessante, inclusive uma maneira com uma regra que você pode ganhar até mesmo dois mil reais de cara. Já pensou, Zid? Já comprar um carro com desconto de dois mil está bom demais, né? É isso aí, daqui a pouco você também vai entrar no grupo VIP, né? é isso aí, agora é só a gente botar meu carro na troca. Então, Zid, mais uma vez, muito obrigado, Deus te abençoe, parabéns por quem a cada dia que passa você tem se tornado, a maneira que você tem feito, o carinho realmente das pessoas é evidente demais e a gente junto tem construído situações um pouco inusitadas, que esses dias um cliente foi na concessionária, aí a Lodi chegou para ele e falou assim, olha, eu posso tirar esse adesivo? Ele, não, você tem que comer muito arroz e feijão ainda para poder para poder tomar o lugar de quem me atendeu no carro. Então, assim, é claro que a gente fica muito feliz, satisfeito e a nossa alegria é exatamente fazer com que as pessoas cada vez mais sorriam, né? Então, ó, Deus nos abençoe e lembre-se, uma vez Luiz, sempre feliz. Aê! Luiz Intermediações Luiz Intermediações Onde acontecem as realizações Luiz Intermediações Luiz Intermediações Luiz Intermediações Tchau, tchau.